O atacante Luciano anotou o gol da vitória de São Paulo sobre o Flamengo na última quarta na rodada final do Brasileirão, a despedida da equipe nesta temporada. Com o gol, o jogador alcançou uma marca expressiva em 2023. O camisa 10 passou Caleri e encerrou o ano como o principal artilheiro de São Paulo. No total, foram 15 gols em 105 jogos disputados na temporada. Já o argentino, que perdeu a reta final do Brasileirão por causa de uma cirurgia no tornozelo, ficou com 14 bolas na rede. Luciano também se aproximou um pouco mais de França na artilharia de São Paulo no século XXI. Ele balançou as redes 67 vezes em 201 partidas, enquanto o ex-jogador, em terceiro lugar, tem 69 gols em 87 partidas. A lista é liderada por Luiz Sabiano com 212 gols, seguidos por Rogério Senne com 112. Com o futuro incerto, Luciano ainda não sabe se fica no São Paulo para a próxima temporada. Ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024, mas não garantiu permanência nas últimas entrevistas. O presidente do São Paulo, Júlio Cazares, confirmou que recusou a oferta de 18 milhões de euros no 25 milhões do Zenit da Rússia pelo zagueiro Beraldo. Beraldo está na mira de vários clubes europeus e o São Paulo só vai negociá-lo em caso de uma oferta extremamente vantajosa para todas as partes. Nós podemos chegar no fim do ano com déficit. Em agosto, tínhamos ofertas por 3 ou 4 jogadores. Era importante esse dinheiro, era. Nem se compara a esse valor dos 18 milhões de euros, mas nós, naquele momento, tínhamos a tranquilidade de não vender os jogadores para tentar uma competição como ganhamos a Copa do Brasil. Trouxemos o legado esportivo, dignidade, autoestima e valorizamos esses jogadores. Disse Cazares, vale destacar que o São Paulo tem 60% dos direitos econômicos de Beraldo, o 15% de Piracicaba, clube que fez parte da formação do jogador, tem 20% e o próprio jogador é dono dos outros 20%. A diretoria acredita que Beraldo vale atualmente mais de 20 milhões de euros no mercado, sobretudo após o título da Copa do Brasil, conquista que valorizou muitos dos jovens revelados em Cotia. Se eu tivesse vendido 4 atletas lá, um jogador de agora, eu batia o valor dos 4. O dirigente tem que ter sangue frio. Se for por acaso, tivermos um déficit esse ano, nós sabemos que os atletas que valiam 5 ou 6 milhões de euros pode valer 18, que é oficial. Existe, mas nós achamos que pode aumentar e vai aumentar bastante esse valor. Disse Cazares. O São Paulo anunciou a chegada do atacante Eric, de 26 anos, primeiro reforço para 2024. O ex-jogador do Ceará já tinha um pré-contrato com o São Paulo desde a metade deste ano e agora chega para reforçar a equipe com o contrato até o fim de 2026. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que 2024 será um grande ano e o clube vai conquistar os objetivos. Estou motivado com a chance de disputar a Libertadores pelo São Paulo, afirmou o jogador. Eric chega ao São Paulo sem custos após dois anos no Ceará. Pela equipe cearense, em 2023, o atacante anotou 18 gols e deu 13 assistências e se tornou um dos destaques do time na disputa da Série B e da conquista da Copa do Nordeste, em que foi vice-artilheiro. Eric vai reforçar o São Paulo para o ano de muitos títulos em disputa. O São Paulo começa o ano com a Supercopa contra o Palmeiras e, em seguida, terá o Paulistão. Ao longo do ano, o time comandado por Dorival também disputa o Brasileirão, Libertadores e defende o título da Copa do Brasil.